Esse é mais um vídeo da série Speedrunners, se você não sabe do que eu tô falando, por favor, veja aqui na descrição que tem os três primeiros vídeos dessa série. A Adidas selecionou corredores Adidas Runners de São Paulo, corredores rápidos, pra tentar bater seus recordes pessoais na meia maratona, nos 10km e nos 42km. Esse vídeo aqui é pra gente saber como é que foi o pessoal dos 21km lá em Buenos Aires. Dá uma olhada aí como é que foi a coisa toda. Estou aqui com um menino maluquinho no quarto, a gente vai tomar café, encontrar as minas lá. Menino maluquinho lá. Vamos lá. Tô íntimo do Sérgio Rocha agora, tomar um café. Para com isso, mano. Vamos aí. Vamos lá. Esqueci a chave. Vou encontrar as outras Adidas Runners que estão lá, vai correr a minha maratona aqui em Buenos Aires. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mano, tá 7 graus aqui. 6 graus. 6 graus. E ó, a Thaís tá de shortinho. Olha aqui. Periguete não se esfreu, né Sérgio? É o famoso periguete. A Bruna também tá de short, mano. Isso é 7 graus. Eu acho que vai dar. Vai dar o quê? Acho que vai dar. Não sei. Não sei o que vai dar, mas acho que vai dar. De novo. Vai dar, Marquinhos? Acho que vai dar. Vai dar. Vai dar. Não sei se vai dar, né Sérgio. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Fala, não vem. O meu é vídeo. Lembra que é vídeo, tá bom? É vídeo. Vamos dançar, vai. Olha, dança, dança aí. Tamo indo pra Expo agora. Tá frio, tá? 8 graus aqui em Buenos Aires nesse momento. Hoje é sábado, né? Fila pra pegar o número, velho. Olha isso. Olha isso. Vamos pegar o kit e agora pra pegar a camiseta você sobe ao andar e vem pegar a remera. Quer achar a mulher ou quer achar ombro? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é, Sérgio? É isso aí, não é? Tem que ser bebê, né? Tá boa, Thais? Tá boa, Thais? Tá boa, Thais? Se liga no tamanho, olha o tamanho do bicho. Preciso de carbo, disse ele. Seis e oito. Chegou o dia e vamos aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Sérgio. Tá ansiosa aí, Bruno? Que boa. A gente vai se ferrar, né, hoje, ó. Oi, oi, oi. E aí, Thaís? E aí, Sérgio? Tamo aí, ó. Hoje vamos fazer a gororoba que você gosta. É a gororoba horrível. Como é que ela tá falando, sabe? Pro Nelson's. E aí, beleza? Vamos? Um belo dia pra bater RP hoje, hein? Boa. Ah, eu gostaria. Vamos que vamos. Vamos bater o recorde. Vamos tentar. Vamos curtir o que é mais importante hoje. Bruno, nesse momento, aqui em Buenos Aires, escuro por enquanto. Seis horas, um pouquinho da manhã. Boa sorte, Minas. Valeu! É já! Isso acontece no mundo inteiro. Você é o Max Paulo, né? Cara, gostou do meu look? Honra! Eu tenho um cara, um personal style de manhã, que me produziu assim. Tá certinho aqui, ó. É meia na mão? É meia, é, é. É meia na mão. Danilo, chegou a hora, meu irmão. O que tá estragando é essa camisa aí, viu? A camisa tá estragando o vídeo. Como é que foi a prova, Thais? Nessas condições? Sim, sim, nessas condições. A prova foi dura. Tive dor, senti dor. Eu vim pra prova com uma lesão não 100% curada, mas eu vim. Cogitamos eu e meu treinador não largar essa prova. Mas eu falei, não, eu treinei pra isso, vou até o fim. Fui, senti a lesão no pé, até no quilômetro 14 eu senti ela fora. Eu senti ela lembrando que ela existia. No 17 e meio eu senti ela mais pesada. No 18 eu cheguei a andar. Mas aí eu tava no 18, né? Eu falei, é agora ou nunca? Falei, vou continuar, vou terminar essa prova do jeito que der, do jeito que for. E foi. 1,39, então? 1,39, 20. Baixei o meu tempo que eu já tinha. Poucos segundos, mas eu consegui baixar mesmo assim. E é isso. Pra mim foi uma superação e eu tô muito orgulhosa. Valeu muito! Nós! Como é que foi? Claro! Foi Mara! Cara, foi incrível. Depois de sofrer tanto, de treinar tanto, de se dedicar tanto, eu não tinha como não fazer. A viagem, viajar pela primeira vez, conhecer um país diferente pela primeira vez, foi incrível. Mas você achava que ia sair 1,17, assim? Na minha cabeça eu sentia que ia fazer, 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 que ia fazer. Mas eu tive medo, mas respeitei ele e falei, vamos, vamos fazer, vamos pra cima e bater o tempo. E tem um cara que tá atrás da lente que ele me ajudou muito, ele não sabe. Mas o Sérgio é tipo uma enciclopédia. Eu não sabia o quanto o cara era tão incrível. Eu comecei a correr e as primeiras dicas que eu tive de corrida foi através do canal dele, de loja de review de tênis. E hoje, dividir o quarto com o cara e passar todo esse final de semana junto com ele, cara, foi foda, foi sensacional. E não tinha como não dar certo. E é isso. Tomamos cerveja junto e foi foda. Não sei quem torce ou quem não torce, quem torce contra, quem torce a favor. Muito obrigado a todos. Porque isso vai fazer uma parte muito importante da minha vida hoje e amanhã e, cara, daqui a 20 anos eu quero estar lembrando e contando para os meus amigos, para os meus filhos. Cara, eu corri uma prova e foi sensacional. Não tem mais o que falar. E aí, Bruninha, como é que foi a prova? Foi foda. Gente, quem fala que Buenos Aires não tem subida, sabe de nada. Não tem subida em Santos, aqui tem subida pra caramba, vento pra caramba. Foi difícil, foi animal ao mesmo tempo. Mas você conseguiu. Não consegui. Mas você achou que algo aconteceu ali? Nossa, eu acho que ventou muito e foi duro, mas eu baixei 4 minutos do meu tempo de minha maratona. Pra mim foi incrível e foi muito duro. E hoje eu senti o que é chegar cuspindo sangue. Cheguei na prova e senti aquele gostinho de sangue. Eu não conseguia respirar direito, eu procurei a Thaís, eu não sabia onde ela estava, eu não sabia se eu ia, se eu esperava. Foi incrível, como sempre. Meu RP, muito obrigada aí. É uma sensação enorme fazer parte de um projeto com mais agidas. Bom, então foi muito legal acompanhar o pessoal nessa viagem e ver a superação de cada um deles. Agora o próximo desafio fica na mão ou nos pés do pessoal dos 10 quilômetros que vai ser em Praga, dia 8 de setembro. Continue acompanhando essa série, inscreva-se no canal pra continuar acompanhando a série Speedrunners. É isso aí, fui. Beijo, meixe, 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 meixe. Sock it brown, sock it brown, sock it brown, sock it brown! Brown, 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 my papa.